Música Olá galera, eu sou o Cachorro e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Hardcore Clans Seguinte galera, se eu não me engano, eu estou no sétimo episódio de Hardcore Clans? É, eu acho que é isso E hoje galera, é uma espécie de recomeço No último episódio, no episódio lá que eu abri muito, mas muito diamante Eu disse que eu iria estar recomeçando a série porque tivemos uns probleminhas e tudo mais E nesse vídeo eu vou explicar tudo o que aconteceu e vou mostrar aqui o nosso recomeço A partir de hoje a série vai mudar, a partir de hoje tudo que eu for fazer eu vou mudar Não vai ter mais aquele negócio de eu fazer um monte de coisinha off e depois só apresentar pra vocês Não, a partir de hoje tudo que eu vou fazer eu vou mostrar pra vocês Mas vamos lá galera A nossa base, ela acabou sendo destruída Eu dizia que era assim, impossível de descobrir onde era ela no caso Que ela era indestrutível Porque ela era num lugar que só tinha como chegar lá se alguém aceitasse TP E é por isso que eu desconfio que alguém do meu clã Não alguém do meu clã, porque os que não estavam tão ativos assim Os que a gente não estava tão satisfeito a gente demitiu Mas a gente desconfia que alguém do clã aceitou o teleporte de uma outra pessoa de clã inimigo E eu vou mostrar pra vocês onde era a minha base Barra homem secreto, aqui era a minha base Minha base era simplesmente em cima do Nether, nesse lugar cheio de bedrock E era num lugar totalmente aleatório Sério, por isso que eu acho que realmente alguém do meu clã traiu Aceitou o TP de alguém do clã rival E esse do clã rival acabou destruindo aqui a nossa base A gente perdeu muita, mas muita, muita coisa mesmo Por sorte a gente conseguiu manter alguns spawners A gente conseguiu manter os spawners de zombie pigman Que eram os spawners importantes Temos aqui também uns de zombie e uns de spider Que a gente vai utilizar nesse episódio pra fazer uma nova mob trap E eu posso estar enganado Mas eu acho que também conseguiram manter o spawner de creeper Mas vamos lá galera, nesse episódio eu vou começar uma nova mob trap Eu vou construir uma mob trap, só que agora no mundo normal E eu também vou pegar um kit do meu novo VIP Porque pra quem não sabe, aqui na série eu vou upando o meu VIP a cada duas semanas A gente começou a série com o kit VIP verdinho, né? Que é o mesmo que o Gustavinho e o Free Day tem E agora a gente tá com o VIP MVP Daqui duas semanas nós vamos pegar o Pro E depois de mais duas semanas vamos pegar o Elite Que é o top do top dos VIPs Mas vamos lá galera, antes de pegar o meu kit MVP Eu vou aqui em Minérios e vou vender esse um pouquinho de fau que eu tenho Essa um pouquinho de esmeralda E esse carvão também, tô nem aí, vou vender mesmo E agora eu vou pegar o meu kit Eu não sei o que vem Deixa eu ver aqui como é, kit VIP É aqui que clica, a gente tem MVP Você já recebeu o seu kit MVP? Não, eu não recebi meu kit MVP Eu quero receber meu kit MVP Como é que faz pra pegar o kit MVP? Olha, o kit MVP deveria me dar essas armaduras de Protection 4 e um Breaking 3 Essa espadinha de Fire Aspect 1, Sharpness 4 e um Breaking 3 Esse machadinho, essa picareta que são bons, mas eu tenho o melhor já Então não vai fazer tanta diferença O XP e os XP, né? As TNTs e essas Golden Apple Tá dizendo aqui que eu já recebi meu kit O que é mentira, eu não peguei meu kit MVP ainda Eu acredito que seja alguma espécie de bug do servidor Mas, então assim, eu vou conversar aqui com o Noob Que é o dono do servidor E ele vai resolver isso aqui pra mim E aí no próximo episódio eu já estarei com o meu kit MVP em mãos Com todos esses itens aqui, né? A maioria das coisas eu vou guardar Ou, sei lá, colocar na bigorna com algum outro item Pra fazer melhor ainda, né? Colocar, tipo, essa espada de Sharpness 4 Com um livro de Sharpness 4 e fazer um Sharpness 5 Não sei, mas eu vou... Acho que a maioria das coisas que eu vou guardar Não vou utilizar agora Então tudo bem No próximo episódio eu converso com o Noob E ele vai resolver esse negócio pra mim Mas vamos lá, galera Estamos aqui eu, Friday e o Gustavinho Pra fazer uma nova Mob Trap Essa nova Mob Trap Ela vai ser utilizada somente pra XP Porque aqui no servidor, infelizmente Não tem como vender os itens do Mobs Outros servidores parecidos Tem essa possibilidade Então acaba ficando algo não só pra XP Mas algo também muito bom pra... Como chama? Pra lucro, né? Pra dinheiro, assim, e tal Mas aqui no servidor Isso, infelizmente, não acontece Mas pra formar XP Isso daqui é muito, muito bom E é por isso que a gente vai estar Refazendo a base Porque a gente já teve uma base Muito, mas muito eficiente disso Na outra base E agora a gente tá refazendo No mundo normal Pra falar a verdade Não temos uma base Uma base só Uma base concreta A gente tá colocando cada coisa Em um canto do servidor Tudo longe Tipo, sei lá O meu cofre é muito longe Dessa Mob Trap Por quê? Caso algum filho da mãe Descubra A nossa base A nossa Mob Trap E essas coisas assim Ele vai destruir só aquilo Ele vai roubar só aquilo Que ele descobriu E não tudo, né? Por isso que a gente não coloca tudo junto Porque caso tenha perda Acaba não sendo uma perda total Então a gente vai agora Fazer essa Mob Trap Eu acho que essa altura Tá boa, Gustavinho Até porque É tudo pedra em volta Antes de subir ali em cima Eu vou usar o comando Barra Craft Eu vou fazer aqui Algumas Slabs Eu acho que Isso aqui de Slab tá bom Depois eu vou ter que pegar Funil também Mas eu acho que lá na Home Secreto Deve ter uns funis Que ficou lá Sobrando Mas qualquer coisa A gente compra aqui um pouco E a gente tem bastante dinheiro Eu tenho os Droppers Que eu vou utilizar também Daqui a pouco Não, pra falar a verdade Eu tenho que quebrar Eu já comecei errado, vai Eu tenho que quebrar tudo isso daqui Tudo, tudo, tudo Tem que colocar os Droppers em volta Aqui no caso eu coloco Tudo isso aqui de Dropper Aí aqui eu coloco Só 3 Aqui Aqui eu coloco 5 E aqui Mais 3 Agora eu preciso colocar funis Porque os funis Vão ligar tudo nos Droppers Quando a gente matar os Mobs Nós vamos pegar o XP Porém os itens Pra não ficar espalhando E lotando inventário Eles vão caindo tudo nos Droppers Então a gente precisa urgentemente Aqui de Dropper Eu vou lá na minha Home Na base antiga Pra ver se lá tem Dropper ainda Eu espero que tenha, né? Se tiver vai ser algo muito, muito bom Mas eu acredito que os caras Tenham roubado tudo Será mesmo que ele roubou tudo? É, pelo que eu tô vendo aqui A galera... Não, tem uns Dropperzinhos aqui ainda Então eu vou pegar Não, aqui tem bastante Dropper Pra falar a verdade Graças a Deus eles não pegaram todos Mas ainda vai ficar faltando Mas não vai ter problema não Eu compro o que faltar Eu tenho aqui exatamente 11 Droppers Deixa eu ver se aqui ficou algum Não, aqui eles roubaram todos também Mas não tem problema não Vamos fazer assim Eu vou voltar lá pra Home antiga Que... Não, deixa eu mandar Teleport Pra um dos dois Data Teleport I Free Day Não é I Free Day Ai, Gustavinho Isso Aceita aí, Gustavinho Eu vou colocar aqui já os Droppers Que eu já tenho E o que faltar Eu compro depois, né? A gente tem que colocar o Dropper Sempre mirado pro... Não, não é Dropper O Funil Sempre mirado pro Dropper Eu acabei confundindo aqui as palavras E ficou faltando um monte Então vamos daqui na barra Loja E eu sei que dá pra comprar Eu acho que é Aqui em utensílios É aqui, exato Hooper Vou comprar bastante É 4.400, mano É meio carinho isso daqui, né? Mas tudo bem A gente tem que colocar sempre um Dropper mirando no outro Porque aí eles fazem uma coligação aqui toda doida E acaba, no final, acaba tudo chegando no Funil Pronto, beleza Ainda sobrou 7 aqui Vou guardar porque a gente vai precisar disso depois E agora, ó, o Gustavinho ainda tem alguns O Gustavinho tinha mais um E agora a gente vai colocar Slab em cima dos Droppers Pra quem não sabe Você pode colocar tranquilamente a Slab em cima do Dropper Que o item vai cair no... Não é Dropper, cachorro É Funil Você pode colocar tranquilamente a Slab em cima do Funil E o item vai tranquilamente cair pro Funil E depois ir pro Dropper Agora, galera A gente tem que fazer uma proteção Aqui Eu vou deixar só o lugar sem proteção Pra depois a gente entrar pra colocar os Mob Spawners, né? A gente coloca isso aqui de Bloco Pros Mobs não conseguirem passar na nossa direção E a gente ficar arreitando eles pelo pé E aí depois é só colocar os Mob Spawners ali E pronto, mano A gente vai ter uma Mob Trap muito, mas muito bacana Deixa eu só fechar aqui Essas áreas que tá aparecendo o Funil Porque aí fica feio demais Aqui, ó, beleza Tranquilo Eu tenho aqui um de Spider e um de Zombie E eu sei que outros membros do clã Que infelizmente não estão online agora Eles também devem ter algum outro Mob Spawner Que a gente vai utilizar depois Mas por enquanto a gente vai ficar só com o de Spider E com o de Zombie mesmo Mas depois a gente pega alguns de... Como chama? A gente pega alguns de Esqueleto Mais de Zumbi A gente vai conseguir bastante O Freedy disse aqui de Blaze Mas eu acho que o de Blaze Provavelmente a gente vai fazer um só pra Blaze Talvez, eu acho Vai, deixa eu colocar aqui os Droppers tudo louco Os Zumbis já estão caindo tudo Me matando aqui Deixa eu sair aqui rapidão E eu preciso sair daqui urgentemente Deixa eu arrumar antes tudo Ficou faltando aqui um negócio Barra Craft Deixa eu fazer aqui Uma Slab que ficou faltando O cara já colocou Então eu fiz à toa E pronto galera A nossa Mob Trap está feita Agora a gente só precisa ficar aqui E os mobs vão... Conforme a gente está aqui Os mobs vão caindo Eles só ficam dropando mob Mob Spawner Se tiver alguém ali perto dos Spawners Então é muito importante que sempre alguém Que tipo, sei lá Vou tomar um banho Eu fico aí, ficar lá em cima Quando eu voltar do banho Vai estar cheio, mano Mas vai estar cheio de mob E os itens dele Vai para cá para o funil Que depois a gente vai guardar Todos esses itens Todos esses lixos Porque são itens inúteis Nessa parede aqui Então eu vou quebrar toda essa parede E vou fazer essa parede de funil Só para guardar os lixos dos mobs Porque... Assim, por enquanto Vai aparecer aqui a pouco Mas vai ser questão de 3 dias Para todos esses droppers Todos esses... É, quando é para falar dropper Eu falo funil E quando é para falar funil Eu falo dropper Você está certinho, cachorro Mas enfim Vamos colocar todos esses droppers aqui Para ficar guardando Os lixos, né Dos mobs e tal E é muito importante, galera Você... É... Trabalhar só com dropper Trabalhar com dropper Ou dispenser Por quê? Se você usar o baú Tem um hack em específico E é um hack que não tem como O servidor agir contra Não tem como fazer um anti-cheating Desse hack É um hack, assim Complicado Não tem como evitar Que ele mostra onde tem baús Então aconselho de verdade Para a segurança dessa base Você não colocar baús Porque aí o hack vai descobrir Com muita facilidade A sua base Deixa eu pegar um kit iniciante aqui Senão eu vou acabar Morrendo de fome Então deixa eu pegar aqui Um kit iniciante Beleza Aqui é o meu kit iniciante O Freider Tá me dando algum Hum, batatinha Adoro batatinha E seguinte, ó Enquanto alguém vai ficar aqui Eu vou mostrar pra vocês Uma outra base Que eu fiz Não é uma base É mais uma espécie de cofre Algo bem simples Que esse daqui É o local que a gente vai guardar Os nossos itens Então Todos esses corredores aqui De dropper A gente vai guardar Os nossos itens Não itens valiosos Como diamante Essas coisas A gente vai guardar Só algumas coisinhas Como ouro Esses negócios aqui Quando a gente precisar guardar coisas A gente vai guardar aqui E olha Isso aqui a gente vai precisar futuramente Pra fazer o nosso lugar de poções Mas é aquilo que eu falei Na verdade isso aqui dá pra fazer de poções Eu posso na verdade tirar um corredor Tirar todos esses droppers Fazer um local pra fazer as poções E os Aqui os droppers Fica só pra guardar as poções Não sei Eu ainda vou achar Alguma função muito bacana Pra o que fazer nessa área Se você tem alguma ideia Diga nos comentários E aí você vai ganhar pontos comigo Vale lembrar que Aqueles que mais me ajudaram Em dando dicas Dando conselhos Twitter Minha DM do Twitter é livre Então você pode falar comigo A hora que quiser Eu só não garanto Responder de imediato É normal que eu demore Pra responder Afinal de contas Eu tenho muitas coisas A fazer Eu sou um cara Meio culpado Mas enfim Se você quiser falar comigo Só chamar na DM do Twitter Minha DM é liberada E é muito bom lá também Pra você me dar dicas Que você não queira dar publicamente Tipo coordenadas de clãs E essas coisas assim E aí você fecha comigo Demorou? E aqueles que mais me ajudarem Vale a pena dizer mais uma vez São os que tem mais chance De entrar para o clã O Gustavinho fez aqui um negócio Pra sempre quando alguém For ficar FK Sobe aqui Eu ia falar sobe aqui em cima Mas subir aqui em cima É muito redundante A pessoa sobe aqui Fica de boa FK E vai dropando um monte de mob Vocês podem ver que com apenas 3 spawners Já tem bastante Mas já tem bastante mob ali Em breve a gente vai estar colocando Tipo muito mais Muitos mais Mobs spawners E aí vai ficar uma super Farm de XP E é isso aqui É pra isso que serve Essa home É uma farm de XP Inclusive eu preciso setar home aqui Mas eu preciso dar Barra home list Aí eu dou Barra home Excluir Essa home aqui Caverna eu vou excluir Home caverna eu vou excluir também Portal eu vou excluir Eu vou excluir todas essas homes aqui Que são homes inúteis Que eu tava fazendo só Pra algum tipo de teste E agora eu vou setar uma home Essa aqui vai ser Barra home set Farm XP Pronto Temos agora a home farm XP Temos a home base E são por enquanto Só essas homes Que eu preciso galera E como eu disse Agora é o recomeço da série A gente teve problemas Com alguns Oh Alguém morreu aqui Deixa eu pegar os itens Que alguém morreu aqui E eu tenho que pegar os itens Antes que os itens Somem né Por que eles não estão vindo pro dropper Tem alguma falha aqui hein Estranho Depois eu vejo Deixa eu pegar aqui os itens Beleza Tampa Sai 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 Beleza Tampamos Deixa eu ver o que eu consegui pegar aqui Os outros devem ter ido pro dropper Tem alguns que foram pro dropper É Tá funcionando assim galera Balde de água O cara tava cheio dos itens mano Mas enfim pessoal É isso Recomeçamos agora o clã A gente Eu vou começar a gravar tudo que eu for fazer Então já não vai ter mais aquele negócio de eu fazer muita coisa Em off E depois Gravar um vídeo mostrando tudo que eu tenho Sem mostrar como eu cheguei até ali Como eu fiz aquilo ali Como eu conquistei aquilo ali Então a partir de hoje Os vídeos de Hardcore Clans Serão assim Basicamente Eu vou entrar no servidor E o que eu fazer Cada passo que eu der aqui Eu vou gravar Porque aí a gente tem mais episódios pra vocês E eu tenho certeza que desse jeito Vocês vão gostar muito mais Muito mais galera Quero agradecer ao Gustavinho E o Ifruder Porque estiveram aqui comigo nesse vídeo Me ajudando Esses caras são feras Confio muito Mas muito neles aqui no clã E é isso aí mano Não só eles Mas também a todo o clã Porque agora nesse horário Muitos não podiam estar online Mas eu tenho certeza que Se eles estivessem online Estariam também aqui me ajudando Se você gosta da série de Hardcore Clans É muito importante que você deixe o like Porque o like é o que me incentiva A estar cada vez mais trazendo mais vídeos dessa série Se você for novo no canal Se inscreva E passe aqui todos os dias Ao meio dia E às 18 horas Eu posto vídeo diário Normalmente é sempre às 18 horas Porém os dias que eu posto dois vídeos Os dias que eu vou começar a postar dois vídeos Será ao meio dia Então é muito importante que você passe nesses dois horários E se você já for inscrito Ou vai se inscrever Ative o sininho para não perder nenhuma notificação Me sigam nas redes sociais Porque lá também eu sempre deixo vocês Por dentro de todas as novidades E é isso aí galera Vamos fazer aquele acordo de sempre Você pega o vídeo Pega o canal E manda para um amigo Exatamente Você pega o canal Pega um vídeo Manda para um amigo no Skype No Facebook No Twitter No WhatsApp Porque aí a gente vai conseguir dobrar As views Dobrar os likes Conseguir muitos novos inscritos E crescer o canal E junto com isso A gente vai multiplicar Não é dobrar não A gente vai multiplicar A minha felicidade Porque não tem nada melhor Do que ver o canal crescendo galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um abraço cachorro Para cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou